Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje o nosso teste instrumentado é com o novo Defender 90 2021, na sua versão aí duas portas agora, o modelo que acabou de chegar no nosso mercado. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir aí os números da versão duas portas do Defender 90. Bom pessoal, ele usa uma motorização 2.0 turbo, a mesma da quatro portas e de demais modelos da Jaguar Land Rover, motorização Indinium P300, com 300 cavalos de potência, cerca de 40.8 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades, com 0 a 100 em 7.1 segundos. Lembrando que ele é um modelo de tração integral nas quatro rodas, você não consegue selecionar dianteira ou traseira com ele. Bom, é um modelo que custa nada mais, nada menos que 540 mil reais e se você quer economizar aí um pouquinho, encontrar o melhor negócio na sua região, pessoal, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, é um link de ajuda que vocês vão encontrar o melhor negócio, o melhor preço na região de vocês. Bom, ora então conferir como que é o comportamento dinâmico do Defender em números e depois eu conto para vocês o que eu achei do carro. Muito bem pessoal, então vamos para a primeira frenagem de 60 a 0 aqui com a Defender, então vamos lá em 3, 2, 1, agora. Frenagem em 2 segundos, o chão está um pouquinho molhado, 16 metros de frenagem, uma frenagem ok na minha opinião para um chão molhado mesmo, acabou de chover literalmente, o chão está começando a secar. Mas enfim, é o último dia que a gente tem para gravar o carro, a gente esperou parar de chover, mas não conseguimos. Mais 16 metros de frenagem na chuva num carro desse porte de mais de 2 toneladas, me surpreendeu bastante. Bora de 100 a 0 para a gente ver como que ele vai se comportar então. Então bora para a nossa frenagem aqui com a Defender 90, já estamos chegando aqui aos 100 km por hora, vamos chegar no trecho plano e fazer a frenagem. 3, 2, 1, frenagem em 3, 4 segundos, 47 metros, uma boa frenagem aí com o Defender 90, gostei bastante aqui da capacidade de frenagem do carro, realmente foi muito bem, muito bem mesmo, gostei bastante. 47 metros na chuva, né, o chão está bem molhado e eu acho que se comportou bastante bem mesmo. Bom, bora então fazer a nossa retomada de 60 a 120 para a gente ver como que ela vai se comportar. Então vamos lá pessoal, alinhando aqui para a gente fazer a nossa aceleração. 3, 2, 1, dei pé. Demorou, hein, demorou para procurar uma marcha, mas olha os 300 cavalos, puxa, hein, puxa que é uma beleza e já está chegando e já chegou aos 120 km por hora. Olha isso que impressionante, 60 a 100 em 4.2 e 80 a 120 em 5.4. Bons números para um carro desse porte, gostei bastante mesmo do poder aí de retomada do Defender. Pena ser gasolina, né, queria que muito fosse diesel esse carro. Bom, vamos fazer o nosso 0 a 100 para a gente ver se realmente é na casa dos 7 segundos. Então muito bem pessoal, vamos alinhar aqui para a gente fazer a nossa saída de 0 a 100. Lembrando que só dá para colocar na função Sport, o controle de tração e estabilidade não desativa por conta aí do modo de condução. Então vamos lá, hein, 3, 2, 1, saímos. Parece bem promissor a saída, hein. Bom, vamos ver, já está chegando aos 100 km por hora, chegou, 7.5 segundos. Lembrando que o oficial é 7.1, mas olha, me surpreendeu. Uma jamanta desse tamanho, fazer aí um 0 a 100 abaixo de 8, surpreendente, surpreendente mesmo. Os 300 cavalos atuam muito bem aqui no carro. Bom, vamos então para nossas conclusões para eu contar para vocês aí o que eu achei do Defender 90. Bom pessoal, então com relação ao Defender 90, bom, é um carro muito legal para práticas off-road, isso sem sombra de dúvidas. É um modelo que diverte bastante. Não devem nada para o que é o motor a diesel, exceto pelo consumo. Já contando essa parte, é um carro que vai fazer uma média aí de 6, 7 km por litro na cidade, isso com muita sorte. E 9 km por litro na estrada. Bom, o que prejudica bastante o Defender ser gasolina é justamente essa relação autonomia versus viagens de longas distâncias. O Defender anterior a gente conhece gente aí que atravessou desertos com o carro, atravessou aí vários desertos como Atacama, Saara, Moab e por aí vai. Muitos desertos já foram explorados com o Defender, mas com a motorização a diesel é muito mais fácil, já que você tem uma autonomia maior com o carro. Essa unidade aqui sendo gasolina, isso prejudica um pouco. Tudo bem que o tanque é de 90 litros, o que faz com que você consiga até que percorrer um percurso bem interessante, mas a gente sempre fica com aquele medo do consumo baixo com o carro. Isso realmente prejudica bastante, visto que eu rodei cerca aí de 320 km com o carro numa média de 7.2 e já está em 1 quarto. Ou seja, faz basicamente a metade do que um tanque de Defender antigo a diesel faria. Mas aqui você tem muito mais conforto e sofisticação. O Defender gourmetizou nessa nova geração. O carro que ficou muito mais luxuoso, painel de instrumentos em LCD, central multimídia com Apple CarPlay sem fio, faróis em LED, lanternas em LED, farol auto automático, assistente de colisão, câmeras espalhadas para todos os lados. O que facilita bastante, né, travessias com um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim. Lembrando que ele tem suspensão pneumática, que ele ergue o suficiente para passar por um metro de água, isso sem o snorkel. Não estou nem contando o snorkel, né, posicionado aqui. Se você colocar o snorkel, deve ganhar um pouquinho mais, mas a montadora nunca fala, né, o quanto realmente ganha por uma questão aí de garantia. Bancos elétricos e tudo mais. Então assim, o carro vem muito bem equipado nessa geração nova do carro, carroceria em alumínio, mesmo pesando duas toneladas. E a gente percebe que conduzir o carro é muito gostoso. Suspensão absorve muito bem os buracos no dia a dia, na cidade, é muito legal andar com o carro. Apesar dele ser muito grande dirigindo, em números, né, de medições, o carro não é grande. Menos de 4 metros e meio de comprimento, quase 2 metros de largura, sim, é um carro largo. E altura significativamente alta também, é um carro que bate 2 metros de altura, né, quase 2 metros e 30 se você erguer tudo. Mas você consegue ter um dia a dia com o carro bem legal, consegue andar na cidade sem problema nenhum com ele. Não é nada absurdo andar com um carro desse na cidade. Fora de estrada, o que pega é, pela largura dele, trilhas mais apertadas, vai ficar um pouco difícil de passar com o carro. Fora a dó de você andar com um carro desse requinte, vamos dizer assim, com tanta tecnologia embarcada, fora da cidade. O que é a proposta dele, mas principalmente no Brasil, né, pelo preço do carro, a gente acha que isso tem que ser feito por caminhonetes, por carros muito mais antigos ou menos eletrônicas, como o próprio Troller T4, vamos dizer assim, né, com todo respeito ao Land Rover. Mas é o que a gente percebe com ele, né, estabilidade é um carro muito ok, bastante chão, pelo incrível que pareça, por um carro alto. É o que me agradou. Percebi que tem um carro com bastante chão. Isolamento acústico também é primordial aqui no carro, a gente percebe isso. Só esse rack colocado aqui em cima que faz muito barulho de vento, mas enfim, esteticamente o carro fica legal, né, pra ver, mas a não ser que você use mesmo ali uma barraca de camping, alguma coisa, no mais, não faz necessidade nenhuma ter aquilo. Pra quem vai sentado atrás, mesmo sendo uma carroceria duas portas, tem um bom espaço, são 2,60m praticamente de entre-eixo, então você tem um espaço traseiro bem ok, mas ele é meio claustrofóbico, eu diria. Por quê? Apesar dele estar com dois acessórios que são escadas e a escada desse lado e o baú do outro, você tem ali um detalhe da carroceria, né, fechada mesmo, que independente do acessório ou não, aquilo fica ali e incomoda. Realmente, você não tem visão pra quem tá sentado atrás, então é um ponto que eu não gostei muito, né, na carroceria de quatro portas isso não é nenhum problema, porque esse detalhe tá na coluna C, e você não percebe isso. Mas aqui na carroceria de duas portas, pra quem tá sentado atrás, é um pouco chato. Diria que não é dos mais confortáveis de visão você viajar ali atrás. No mais, vem com o sistema de som Meridian, que eu gostei bastante também. É uma qualidade de áudio que, desde a primeira oportunidade que eu conheci esse som no primeiro Evoque, que chegou no Brasil, me surpreendeu bastante, e desde então eu tenho gostado muito desse sistema de som. Ar-condicionado digital de duas zonas, com saídas de ar traseira, volante em couro com ajuste elétrico, retrovisor com rebatimento digital, ou seja, você tem uma câmera na antena lá em cima, que substitui o espelho propriamente dito, que é fotocrômico, por sinal. O teto solar aqui, partida por botão, enfim, todos os detalhes off-road, com Terrain Response 2.0, e tem a função auto que você deixa o carro trabalhar por si só. E esses apitinhos que vocês estão vindo, são alerta de radares que o próprio carro oferece no sistema GPS nativo dele. Então ele tem um sistema que se atualiza via GPS mesmo, via sinal de GPS, e aí ele vai informando esses apitinhos que são radares ao longo da via que você está percorrendo. Em relação à Performance Off-Road, para mim não deve em nada, é um carro que vai muito bem, tendo paciência com ele, ele trabalha tudo bonitinho, no modo neve, lama, subida de pedra, tem assistente de descida, assistente de subida, e por aí vai. Afinal, é um Land Rover, ou o melhor Land Rover à venda no nosso mercado, ou no mercado global, já que o Defender é o Land Rover para fazer isso, apesar dessa carroceria não inspirar tanto, que você faça isso por dó de estragá-la, mas é o carro nascido e criado na terra, para ser aí o concorrente de Jeep Wrangler, por exemplo, que é o seu principal concorrente hoje, principalmente no mercado brasileiro, já que o Pajero Full está se despedindo daqui, nesses SUVs off-road maiores, só ficou o Defender e Wrangler agora na Jeep. Bom, vocês podem conferir o nosso vídeo detalhes, onde eu mostro tudo que tem a bordo do novo Defender 90, sua versão aí de duas portas, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.